Como tudo que a Pitbull faz, mais uma festa impactante que parou São Paulo, o lançamento da coleção Alto Verão aqui no Denim City. E eu vou mostrar pra você todos os detalhes. A coleção tá linda! Vem comigo! E na coleção Alto Verão tem muitas peças em jeans. A gente volta pra nossa essência daquele All Jeans. O que? São peças pra você curtir aí férias, pra você fazer viagem e muito glamour também pra passar a virada de ano. Vou te mostrar. Na coleção Alto Verão a Pitbull traz peças pra todos os gostos. Aquelas mais clássicas pra você que não gosta de tanto brilho e as peças mais impactantes também. E claro que a gente quer que o seu ano novo seja maravilhoso. A gente traz na coleção Alto Verão brilho, claro, e renda também. Olha que conjunto lindo pra você começar o ano de uma forma sensacional. A coleção Alto Verão também traz paetê, também traz peças em brilho. Olha isso, gente! Que perfeição! Muita coisa linda pra você começar 2024. Impactante, brilhante, feliz de Pitbull jeans. E a gente tá aqui com o nosso senhor Marcelo pra falar desse grande lançamento pra parar São Paulo, né? Porque a Pitbull não faz nada mais ou menos, não. Um lançamento aqui no Denim City incrível da coleção Alto Verão. Isso, Mari. A coleção Alto Verão vai ter modelos diversos da Pitbull. Desde o lado sexo, conjunto, shorts, bermuda, tudo em pina bumbum. Daquele jeitinho que o nosso cliente gosta. Que é o DNA da Pitbull. Isso, com aquela pegada lá, mostrando que o nome é Pitbull, que é uma marca forte. Os clientes do Brasil afora vêm nos prestigiar esse desfile. A Pitbull veio pra arrebentar nessa coleção e já é sucesso. E além da Pitbull, a gente tem a Emporio agora. A Emporio, ela tem uma pegada mais jovem, uma pegada despojada, mas não perdendo aquele toque sexo. E o outro ponto interessante, Omari, que é a Emporio ter um preço espetacular, que cabe lá no bolso do cliente. Pessoal, estamos aqui pra mais um evento aqui em São Paulo. Prestigiando aqui todos os nossos clientes. Apresentar a nossa nova coleção de final de ano. Tudo que a gente lança impacta muito. E a gente tá muito grato por toda a organização do evento. Todos os clientes que vieram nos prestigiar. E aí, estamos lá! Pitbull! E aí, estamos lá! Pitbull! E aí, estamos lá! Pitbull!